que lhes eram feitas. Fica aqui o protesto do Conselho Federal de Medicina. Comunico nesse momento aqui que encaminharemos um ofício ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, no sentido de que alguma coisa seja feita contra aquele ambiente tóxico, contra aquele ambiente que se estabeleceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. O Conselho Federal de Medicina tem sido citado por inúmeras vezes de que vai ser convocado para estar presente. Fica aqui um apelo público para que essa convocação seja feita o mais rápido possível, porque nós gostaríamos de ser a voz dos médicos brasileiros dentro daquela CPI, para que nós possamos colocar de uma forma muito clara para os senadores qual é a posição dos médicos brasileiros em relação à Covid. Porque o que nós vemos são deputados, são senadores da República, são jornalistas, são procuradores, todos falam hoje sobre tratamento. Sobre lockdown, sobre a doença Covid. Os únicos que não estão sendo ouvidos são os médicos brasileiros, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, as assistentes sociais, os psicólogos e os dentistas. Mas quem está lá na frente atendendo os pacientes com Covid somos nós. Somos nós médicos com todos esses outros profissionais de saúde. E nós não temos tido voz para podermos falar aquilo que nós pensamos sobre tudo isso que está sendo colocado na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando a maior instituição médica do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, declara aqui publicamente, como já fiz inúmeras vezes em entrevistas, que nós não temos certeza sobre nada em relação a essa doença desconhecida. E temos todas as dúvidas do mundo. Esse é o ponto. Então, médico e médica brasileira, fica aqui o repúdio do Conselho Federal de Medicina, as atitudes que se estabeleceram dentro daquela CPI, aquele ambiente extremamente tóxico, aquele ambiente que não tem absolutamente nada de democrático. Absolutamente nada de democrático. E, particularmente, a atitude do médico e senador Otto Alencar, ontem, nas agressões que fez a médica Nisi Amaguchi.